Queria ser normal como qualquer um Mas esse poder me fez ser alguém comum E como vou ser um herói Se não consigo salvar todo mundo? Antes de tudo acontecer era tão normal Alguém como eu me senti especial Por teu grande poder, minha força sem igual Mas parece que isso sumiu e eu estou Depois de perder quem eu amava eu aprendi A amar e a seguir Essa missão eu vou concluir Mistério Isso acaba aqui E nesse mundo só existem mentiras Que te usam pra sair em vitórias Nunca me deixaram levar minha emoção Quero fazer o certo mesmo da situação Porque eu sou um super-herói Super-herói Um super-herói Um super-herói Queria ser normal como qualquer um Mas esse poder me fez ser alguém comum E como vou ser um herói Se não consigo salvar todo mundo? Eu cometi um herói Eu cometi um herói Não confia no estranho Sabem o meu segredo e tudo está desmoronando Tudo perdeu certeza e os vilães estão ganhando Na mão perdeu a cabeça E o terror está caudando E o terror está caudando E o terror está caudando Eu cometi um herói E o terror está caudando E o terror está caudando Eu cometi um herói Eu cometi um herói E o terror está caudando Eu cometi um herói Um soberar Um soberar Um soberar Um soberar